Deus está no controle de todas as coisas, esse controle é perfeito, assertivo e Ele está te levando a um caminho de transformação Ele converge para que tudo seja um refino espiritual em sua vida Em seu pleno controle, Deus sabe falar a língua daqueles que se desviam endurecem, se surdecem e obstinam arrogantemente pensando serem espertos A Bíblia diz que tudo isso é para o bem de vocês para que a graça que está alcançando o número cada vez maior de pessoas faça transbordar ações de graças para a glória de Deus 2 Coríntios 4,15 Deus sabe como abalar o que é abalável, na realidade de cada indivíduo para que o eterno se estabeleça Foi Rick Warren quem disse, pense nisso Somos joias moldadas pelo martelo da adversidade Se o martelo do joalheiro não estiver peso suficiente para parar nossas arestas Ele usará uma marreta, se formos obstinados Ele usará uma britadeira Ele usará uma marreta, se formos obstinados Ele usará uma